Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal e, bom, a gente vai fazer aqui, dar umas dicas, né? Lançou o banner de virgem, né? E, cara, apesar do virgem ser um personagem extremamente forte, ele é uma ótima oportunidade para você, qual a palavra? Pular o banner, tá? E eu vou falar os motivos por quê, tá? Primeiro que você tem um número limitado de compras por banner, né? Ó, são seis dias, enfim, esse banner tá rápido, né? É, ele é um número limitado de compras, que você, tipo, pode vir aqui, conseguir as grátis, cinco por dia grátis e mais dez comprando, ou seja, você compra quinze por dia. Se o banner demorar sete dias, vai ser... sete, setenta... cento e cinco, é isso? Sei lá. É, se demorar sete dias, vai ser... É... É, cento e cinco. Cento e cinco que você consegue, e mais, é... E mais dez aqui no domínio. Nem tem aqui, ó, nem tem. Esse aqui é um banner, literalmente, para completar, né? Porque são personagens repetidas, então, tipo, se você perder um desses personagens, você pode voltar e pegar de novo. Tá? Por exemplo, provavelmente, o próximo banner, se for nessa ordem, vai ser Seiya e o Aquário, né? Seiya e Yoga. Seiya de Sagitário e Yoga. Então, esse é um bom momento para você guardar o seu material, beleza? Lembrando, galera, que se vocês quiserem ajudar o canal, baixe o jogo pela Aptoide, tá? Tem o link aí na descrição direto para vocês baixarem, ou vocês podem entrar na Aptoide e procurar aqui, porque você vai ter muitos benefícios. O principal deles é a utilização do código exclusivo do canal, tá? Aqui, pelo Aptoide, ó. Você usa o código do canal, tá? E quando você for fazer recarga, você vai ganhar um bônus de até 35%. Como assim, um bônus de até 35%? Digamos que você gaste 100 reais, tá? Desses 100 reais, até 35 reais vai voltar para você, tá? Ou seja, se você gastou 100 reais, você pode receber de volta até 35 reais. Se você gastou 1.000, você recebe de volta até 350 reais, entendeu? É muita coisa, muita coisa mesmo. Então, sem contar que as recargas são mais baratas, tá? Ó, 5,19, 5,22, tá? A recarga aqui é 5,50, tá? Então, compensa muito mais vocês fazerem por aqui do que por qualquer outro site ou pela Play Store. Pela Play Store, com certeza, é muito melhor. Play Store, você não ganha nada. E é caro a recarga, né? Então, aproveitem. Vamos lá. Eu tô, como vocês sabem, eu tô evoluindo o C de Sagitário, né? Então, obviamente, eu vou preferir esperar, né? Pra vir o próximo banner aí. E vamos fazer essa invocação aqui. Na esperança de vir algo bom. Nada. Na dica de nada. Ah, lembrei do vídeo que eu ia gravar, ó. Que eu esqueci ontem. Então, primeiro eu gravo esse, depois eu gravo outro. Então, é isso, tá, galera? Aproveitem aí que vale muito a pena. Tá, então. Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau! Fala, galera. E aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal. E, bom, a gente... A gente vai fazer aqui... Dar umas dicas, né? Alunçou o banner de virgem, né? E, cara, apesar do virgem ser um personagem extremamente forte, ele é uma ótima oportunidade para você... Qual a palavra? Pular o banner, tá? E eu vou falar os motivos por quê, tá? Primeiro que você tem um número limitado de compras por banner, né? São... Seis dias. Enfim. Esse banner tá rápido, né? É... É um número limitado de compras que você, tipo... Pode vir aqui, conseguir as grátis. Cinco por dia é grátis e mais dez comprando. Ou seja, você compra quinze por dia. Se o banner demorar sete dias, vai ser... Sete... Setenta... Cento e cinco, é isso? Sei lá. É, se demorar sete dias, vai ser... É... É... É, cento e cinco. Cento e cinco que você consegue. E mais... E mais dez aqui no domínio. Nem tem aqui, ó. Nem tem. Esse aqui é um banner literalmente pra completar, né? Porque são personagens repetidas. Então, tipo, se você perder um desses personagens, você pode voltar e pegar de novo. Tá? Por exemplo, provavelmente o próximo banner, se for nessa ordem, vai ser ceia e o aquário, né? Ceia e yoga. Ceia de sagitário e yoga. Né? Então, esse é um bom momento pra você guardar o seu material. Beleza? Lembrando, galera, que se vocês quiserem ajudar o canal, baixe o jogo pela Aptoide. Tá? Tem o link aí na descrição, direto, pra vocês baixarem. Ou vocês podem entrar na Aptoide e procurar aqui, porque você vai ter muitos benefícios. O principal deles é a utilização do código exclusivo do canal, tá? Aqui. Pelo Aptoides. Ó. Você usa o código do canal. Tá? E quando você for fazer recarga, você vai ganhar um bônus de até 35%. Como assim um bônus de até 35%? Digamos que você gaste 100 reais, tá? Desses 100 reais, até 35 reais vai voltar pra você. Tá? Ou seja, se você gastou 100 reais, você pode receber de volta até 35 reais. Se você gastou 1.000, você recebe de volta até 350 reais. Entendeu? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, sem contar que as recargas são mais baratas. Tá? Ó. 5,19, 5,22, tá? A recarga aqui é 5,50. Tá? Então, compensa muito mais vocês fazerem por aqui do que por qualquer outro site. Ou pela Play Store. Pela Play Store, com certeza, é muito melhor. Play Store, você não ganha nada. E é caro a recarga, né? Então, aproveitem. Vamos lá. Eu tô, como vocês sabem, eu tô evoluindo o C de Sagitário, né? Então, obviamente, eu vou preferir esperar, né? Pra vir o próximo banner aí. E vamos fazer essa invocação aqui. Na esperança de vir algo bom. Nada. Na dica de nada. Ah, lembrei do vídeo que eu ia gravar. Ó, que eu esqueci ontem. Então, primeiro eu gravo esse. Depois eu gravo outro. Então, é isso, tá, galera? Aproveitem aí que vale muito a pena. Tá? Então, muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar aqui aí, likezão brabo. E até a próxima. Tchau! Tchau!